Olá pessoal da GeekyFalder 2007 e hoje é jailbreak este jogo é o jogo mais popular do roblox que eu nunca joguei o que é dizer eu não sei porque é isto agora já está para ser um bocadinho familia mas eu acho que não que eu joguei jailbreak mas agora decidi experimentá-lo e vamos ver como é que esta é parte 6 da série de roblox se não viram as últimas partes nesta série eu vou buscar os jogos eu jogo os jogos mais populares ou os jogos que eu eu simplesmente gosto e quero tenho mais atenção e os jogos aqui no canal e o jailbreak é um jogo muito popular que eu acho que eu nunca joguei como eu acabei de dizer de qualquer maneira eu não sei onde é que é a minha cela podemos escolher uma tipo está aqui a minha nova cela é não olha que um póster que póster estúpido é só uma coisa azul qualquer maneira eu sou prisioneiro em vez de ser polícia escolher prisioneiro aí eu posso usar o chifre para correr posso dar um soco e posso super a posso fazer assim posso manachar com você vou correr um bocadinho não há stamina neste jogo posso correr quando eu quiser espera ai que vamos agora treinar um bocadinho espera eu vou usar o ecrã de mãos que acho que é mais fácil ok não esquece um Que foi aquilo? Aaaaaaaaaaaa minha cabeça Alguma coisa não ta bem aqui Espera eu perdi a vida O que aconteceu? Esqueci de dizer que os policias neste jogo são malucos, eles disparam e perguntam-lhe depois Eles são malucos, eu não sei o que é que se passa com eles Estão sempre a disparar contra toda a gente por razão de iuba Por isso que eu decidi ser ladrão, prisioneiro Espera, ele tem um taser O que é que vamos fazer agora? O que eu vou fazer no pátio? O meu objetivo como prisioneiro é fugir deste sítio Agora como é que eu faço isso? Será que é fácil? Será que é difícil? Ninguém sabe Estás a ver? São as policias a disparar por razão nenhuma Talvez tenham uma razão, eu não sei Não sou a policia Será que alguém está fugindo? Por que é que vão disparar contra mim? O que é que eu fiz? Ah, pois estou sentado fora Por que eu posso esquecer-me completamente disso Essa é uma razão boa para disparar contra mim É tipo a campainha do colégio Vamos lá Esperem por mim Eu estou aqui ainda, obrigado Estás a ver Por que é que vou disparar contra mim? Estás a ver o que eles me fizeram? Estás a ver o que eles me fizeram? Ah, isto é horrível Ok, estou na minha cela Acho que todas as estelas são iguais As vezes os trabalhos de casa, porque isto parece uma escola esta campainha Mas talvez seja assim nos quadros da polícia, não sei, não tive na prisão, obviamente Ok, já podemos sair, perfeito Vamos por aqui, ok, para onde é que eu vou? Espera, esquece-me, não dá para ir por aí Todas as portas que estão fechadas acho que não dá para entrar Mas o que é que temos de fazer agora? Ainda é hora do pátio, mas o que é, está toda a gente no pátio ainda, eles fecharam os portões, não fecharam Não faço ideia Olha o pão! Eu não sei se eu devia estar aqui Eu não faço ideia de ser até aqui Não sei se devia estar aqui, não sei se não devia Tudo está aberto? A menos estes sitios, obviamente Os sitios privados não estão abertos Por isso eu posso ir à cantina? Tomar alguma coisa? Buscar uma soda? É de buscar uma bebida Ah, não vá Por que me dar a cabeça? Ahn Vamos aqui Não vai ter uma comida Por que não há comida? Por que é que isto não está a ver? Ah, por que é que a pesaria? É ali que se faz a comida É um pro pátio Esperai Ah, vou roubar a comida de alguém Vou roubar a comida de alguém Vem cá Quero comer isto Quero comer Deixa-me comer Cinco Quão dinheiro que eu tenho Eu tenho Quero dizer Se eu preciso de 500 Tenho 200 Como é que eu ganho dinheiro? Hum Eu não sei Ok Temos de arranjar um plano para fugir daqui Agora como a maior parte dos sítios estão abertos Por que eu vou por aqui? Eu não sei, vou parar Ah, espera ai Há um carro de policia lá fora? Alguém está a fugir? Não sei Ok, vamos arranjar um plano de fuga Ou seja, um plano de escape Isto são os maiores mais procurados Uau Curious Destroy 36 Ele está no show agora Porque são os mais procurados do servidor Como é que eu vou lá para fora? Eu não conheço o caminho Eu sou novo aqui Como é que eu vou lá para fora? Como é que eu vou lá para fora? Ah pá Ah é por aqui Há uma porta A minha frente Aquela helicóptero? Não Vais-me dizer que posso andar nisto Pera não Pera 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 Pronto agora vamos Vamos sair daqui Oh não Oh não Oh não Estão tentando apanhar-nos Isto é mal Vamos rápido Como é que esta senhora arranjou um helicóptero? Oh não Oh não Vamos, vamos, vamos Vamos Dei fugir daqui, está ali a cidade Adeus Adeus E ai Escapei Obrigado menina que eu não conheço O helicóptero está todo destruído Como é que ela arranjou aquele helicóptero? Como é que estava? Como é que estava? Como é que a maneira? Ok, vamos ganhar money Vamos roubar um banco Criminal base Onde é que é criminal base? Onde é que é? Onde é que é? Não sei onde é Olha, vamos ir para a cidade Olha ali a trilha Onde é que é? Eu agora preciso num fato diferente do prisioneiro Porque Onde é que é criminal base? Olha, agora são criminosos Eu acho que a senhora que arranjou o helicóptero foi preso através Eu acho que a senhora que arranjou o helicóptero foi preso através Onde é que é este? Ou não Será que não trouxe ele? Ou será que é outra vez aquele helicóptero? Ou será que é outra vez aquele helicóptero? Eu não vejo quem é que é Eu não vejo quem é que é Mas já não me apetece a Deus Espera, por onde é que eu estava? Por onde era o caminho? Acho que é por aqui Por aqui Por aqui Eu estou a correr imenso O meu dedo me tem que ficar pensando De carregar o chique Por que é que estás a ir atrás de mim? Não! Não obrigada, não quero entrar Ok? Não quero entrar Ok? Não quero entrar Eu vou sair Eu vou sair de hipotermia! Não! Não! A cidade! Encontrei! Finalmente! Cheguei na cidade! Agora! Pum! 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 Eu preciso ir a base criminal Pum! Pum! Onde é que está a criminal base? É isto? Não, isto é garagem Espera mas por que se chama garagem? Oh não é uma polícia Ah eu acho que ela não está nem sequer está a jogar a minha sorte Eu preciso de uma nova roupa Não 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 vou ser apanhado Não vou ser apanhado não vou ser apanhado nem penso Não obrigado Não Ok vamos fugir outra vez Desta vez vamos tentar não ser apanhado pelas policias Vamos ver onde é que é que há aqui para fazer. O que é que há aqui para fazer? Ah, olá senhor! Onde é que eu vou? Se deres. Eu não tinha roubado, porque eles apanharam uma outra vez. Obviamente eu já não tenho as suas cartas. Onde é que eu vou agora? Se deres. Olha já é outra pessoa aqui no... Espera, ele foi de 250 a 750, tipo em 3 minutos para aí. Olá senhor. Estás a ver outra? Ah pois, eu atendi para a minha cela. Ah, eu apanhei! Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Agora vou para a minha cela. Eu tenho cartas. Ah não, eles apanharam outra vez. Por que é? Eu tenho a carta. Palas. Olha lá. Tire-me daqui. Eu sei que só vou. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Obrigado. Também posso roubar alguma coisa aos meus amigos. Eu tenho a ver com as espadas. Eu sou bros. Eu sou bros. Eu sou bros. Twins. Ele entrou. Como é que ele entrou? Como é que ele entrou? Ah, ele deve ter a carta. Tenho a carta. Tenho a carta. Tenho a carta. Tenho a carta. Agora. Eu vou. Quer fazer o que? Eu não acredito que eu tenho a carta da polícia. Ajax. Ainda bem que não está aqui ninguém a ver. Quem é que? Quem é o dono nos saiu? Ok. Não interessa. Eu tenho a carta dele. Da polícia. Por isso vamos ver. Se eu consigo entrar nos sítios privados. Tipo o sítio das armas. Que eu sei que existe. Um sítiozinho de uma arma. Espera aí. Isto é outra vez. Nas celas. Não quero ir para o meu sítio. Ah, espera. Eu tenho de ir para a cela agora. Para a minha cela. Pronto. Estou aqui na minha cela. Ok? É o que querem que ele faça. É o que eu vou fazer. Oh? O que que está a passar? Oh! 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 Tu queres me bater? Hum? Vai vai. Quando é que podemos sair daqui? Porque está aqui. Se quer nos voces celas. Temos de ficar nas nossas celas. Mas durante quanto tempo? Hum? Ok. Vamos ver. Qualquer maneira. Eu tenho. Sim. Eu tenho aqui card. Eu sei. Está aqui. Eu tenho de escapar de alguma forma. Para outra carta. Não. Oh, foi. Não. Ó coisa. É coisa que coisa que coisa que. É coisa que coisa. É coisa digging. coisa 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 ele tá mesmo atrás de mim meu eu vou começar eu prometo a missão e eu não viu o que é seu panho e eu não ganhou uma bola e eu tinha carta minha duas cartas agora vou apanhar outra carta agora na minha vida conta para quem não temos tempo porque a maneira vamos buscar não eu vou roubar outra carta a polícia quero a saber vamos lá ok próximo agora até agora é o que é o que é agora pega o helical trona estejei por sujeito quer o que é 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 o Eu não sou o dono do helicóptero! Eu não sou o dono do helicóptero! Eu não sou o dono do helicóptero! E agora saís! Agora saís! Estão a brincar comigo? Ah não, será que foi a polícia que saiu? Sim, acho que foi a polícia que saiu. Ok, vamos ver outra vez. Vou tentar outra vez. Olá meu. Noob, pode me tirar daqui por favor. Ok, vamos ver outra vez. Eu vou ter com outra polícia. Eu vou roubar a carta outra vez. Olha está ali outra vez. Ok, vamos lá. Vamos pequeno almoço a sério? Seu de manhã? Vamos pequeno almoço a sério? De 6 da manhã? Vamos pequeno almoço assim tão cedo? Se não tem roupas normais deve ser uma polícia Se não tem roupas normais deve ser uma polícia Obvocaria Ele descobriu Bolas O tempo passa tão rápido Já são 8 da manhã E ainda há 2 minutos Ok Ok daqui a um bocado acho que vamos acabar o vídeo Só mais algum tempinho Espera ai Ok já posso sair Bolas Posso sair Não Espera ai Ok vamos sair agora Ok tem uns probleminhas ali Ah Ok quando é que esta campainha para de tocar Campainha Quando é que isto para de tocar Já está assim há horas Ok há horas não Já está assim há imenso tempo Mas está a nevar aqui ou o que Porquê que está tudo branco Para não voar ou Quer dizer assim acho que não voo No caso Eu como é que se usa isto Não sei como é que se usa esta coisa Hum 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 E agora? O que é que... O que é que eu tenho que fazer? O que é que é que eu vou? Há dois helicópteros ali a voar ali em cima do teto. Espera ai... Será que eu posso escapar de alguma forma assim? Pickpockets! Adeus! Não! Ah pá! Eu tinha aí meu dinheiro! Bolas! Por favor! Por favor! Espera ai ainda tenho todo aquele dinheiro Tem muito dinheiro! Ok tenho muito dinheiro! Ok mas eu por acaso acho que vai acabar por aí o vídeo Vamos agarrar por aqui o vídeo Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar um like e inscrever-se no canal Ativem as notificações para saber sempre que gostaram do vídeo E até a próxima! E aí Adeus! Shhh! Tchau!